Já é a 18ª vez que ela te expulsa de casa. Faz parte do plano. Chegamos. Fui. Jeffrey, as compras que você pediu estão na cozinha. Sim, madame. E o Calton apela pra outra bacharia. O quê? Calton, que muletas são essas, cara? Este é o meu novo golpe. Garotas adoram atletas que se machucam. Calton, elas não vão se impressionar muito se disser... Oi, gato, eu me ferrei jogando no campeonato de futebol infantil. Mãe, pai, que bom que chegaram em casa. Eu tenho novidades sobre o meu novo emprego. Quais são? Eu não vou contar pra vocês, assim não tem graça. Adivinhem. Vendeu um quadro na galeria de arte? Não. Por acaso foi promovida? Não. Foi demitida? Não, eu pedi demissão. Como? Ai, gente, eu cheguei mais perto, hein? Hilary, você estava indo tão bem na galeria de arte. É, mãe, mas o emprego não é tão legal. Quer dizer, quando eu era pequena, tinha um sonho. Quando eu crescer, vou ter um emprego e um escritório maravilhoso. Vou a um monte de festas e se me perguntassem o que eu fazia, eu diria... E ficariam verdes de tanta inveja e falariam assim... Você tem sorte? E sairiam se roendo por dentro porque eu tenho um emprego maravilhoso. E elas, não. Dizem que o Gandhi tinha esse mesmo sonho na adolescência. Muito bem, mocinha. E o que pretende fazer para conseguir esse emprego maravilhoso? Ah, eu já consegui. Começo amanhã. Vou ser simplesmente a secretária particular da Marissa Redman. A estrela de cinema. Nossa, ela é boa mesmo, hein? O que é isso, Calton? Ela não faz nada que preste há anos. Não é verdade. Ela é uma das atrizes mais famosas de Hollywood. Ela ganhou o Oscar. Foi indicada. E ela fez um dos melhores filmes do século. Há oito anos. E ela quer uma secretária nova porque acabou de voltar de umas férias de um ano. Plástica no nariz. Como você sabe de tudo isso? Eu procuro ficar bem informado. Will, por favor. É evidente que a Hillary está muito empolgada com este emprego. Devia dar força. É, tem razão. Foi mal. Sabe, Hillary, adorei aquele musical que ela fez. Nossa, que voz. Playback. O jantar está servido. Jess, achei que tinha se mandado. Por quê? Porque você saiu pela porta e disse que fui. Faz parte do plano. E aí, já ouviu as novidades sobre a Hillary? É, estou tão orgulhoso dela. Aí, Jess, amanhã é o primeiro dia de trabalho. E eu acho que sei o que fazer para a Hillary gostar de você. Amanhã vamos ao trabalho dela e você vai surpreendê-la com flores e bombons. Valeu. A gente se encontra amanhã às nove em ponto. Valeu, cara. E não esqueça as flores e os bombons. Tony Fisher, por favor. Oi, Tony. É Hillary. Como vão as coisas no trabalho? Adivinha de onde estou ligando? Não, adivinha. Não, adivinha de novo. Não, adivinha de novo. Não, não desliga, Tony. Não, não desliga agora. O que é? Adivinha? Não, adivinha de novo. Não, adivinha de novo. Ah, tudo bem, tá? Eu estou no escritório da Marissa Redman. Não, é meu primeiro dia. Como ela é? Tony, olha só. Não dá nem para desconfiar que ela é uma estrela de cinema. Quer dizer, ela é tão simples e tão humilde. Não quero saber se você tem outras consultas. Meu gato precisa de acupuntura. Marissa Redman. Ih, Laurinha. Olha, vamos deixar uma coisa clara. Minha última secretária pediu demissão porque eu não decorava o nome dela. Isso é um problema? Não, não. Ótimo. Estou empolgada. Quero aprender tudo sobre cinema. E vai aprender. O segredo é ser positiva. Eu adoro gente positiva. Você é positiva? Ah, sim. Sim, sim, sim. Sim. E lembra, hein? Isso é um processo.